E aí pessoal, DR135, esqueci o nome da cidade aqui, Colônia do Gurgueia, estamos em Colônia 5h50 da manhã, sol parece que já é 7h da manhã, temperatura 24 graus, postinho BR aqui, gasolina 4x88, comum e aditivado, etanol 3x89, diesel 3x69, o S10 3x72, essa foi a viagem que a gente viu mais caminhão, nessas estradas aqui, geralmente a gente pega muito caminhão até barreiras, mas dessa vez, Piauí também está de parabéns, muito caminhão, Atenção, roubada Tapitibá Churrascaria boi na brasa, está só crescendo Aquela, né? É Atenção, roubada Maldados até agora, 1205 km 700, umas quebradinhas aí, para P do segundo Uma dica que eu dou para o pessoal aí, a não ser que pessoal goste mesmo de pegar a estrada de terra, Às vezes, quando a gente coloca no GPS ou até no Google Maps, para você ir para Floriana, ele manda você entrar aqui à esquerda, se você entrar aqui à esquerda, você vai pegar a estrada de terra, acho que são uns 8km, corta caminho por onde a gente vai passar ali para ir para Manuel e Mídia, mas vai pegar 8km de estrada de terra Eu também não gosto de estrada de terra, prefiro aumentar o caminho aqui, mas pegar asfalto, né? E asfalto bom, asfalto novo Se o asfalto fosse ruim, é justificável, mas o asfalto é bom Quer dizer, se o asfalto fosse muito ruim, justificável, né? Porque o tempo que você perde desviando de morar, acredito que seja o mesmo tempo que você vai por uma estrada de chão Agora que é próximo destino, Eliseu Martins Eliseu Martins Eliseu Martins A 15km Fica de cara com o sol BR-135 Piauí Fica de cara, mas... Entendi o que é isso que eu não ver.